A ocorrência no povoado São Miguel, município de Tumtum, culminou em um policial ferido e oito pessoas conduzidas à delegacia, além de cinco armas de fogo apreendidas pela polícia. Em entrevista coletiva, o comandante esclareceu alguns pontos, no qual relata a situação que terminou com o policial ferido. Infelizmente, na noite de segunda-feira, tivemos essa triste notícia dessa trágica ocorrência, em que um dos nossos policiais foi alvejado. Por volta de oito e meia da segunda-feira, tivemos a informação que em determinado bar, bar três litros, lá do povoado São Miguel, o povoado São Miguel, a gente teria lá uma concentração de imaginais, lá tomando cerveja, todos armados, e que por lá teriam descerido vários tiros, lá em função de uma confusão por conta de jogatina. A região do sertão tuntuense já vem sendo monitorada pela polícia há muito tempo, devido aos altos índices de criminalidade. No dia da ação policial, pelo menos três viaturas foram enviadas para um bar, onde havia um princípio de confusão. Quando os policiais estavam abordando um suspeito dentro de uma residência, eles foram recebidos a tiros. O policial foi atingido e transferido para o Hospital Socorrão de Presidente Dutra. O policial passa bem, já foi transferido para Terezina. A polícia continua as incursões em todo o sertão da região de Tumtum. Tomando posse dessa informação, dilocamos três guarnições, sendo uma da Força Tática e duas do GTA, que a gente já imaginava essa quantidade de elementos armados, e as guarnições dilocaram para lá. O que acontece? Chegando lá, ao fazer a abordagem nos elementos que por lá estavam, enquanto cercava-se os elementos que estavam por lá, um elemento se evadiu para dentro de uma residência. Dois policiais da Força Tática o acompanharam, e quando estavam contendo esse elemento, foram surpreendidos por uma pessoa que estava dentro da casa, escondida, foram surpreendidos quando o eixo desferiu um disparo para cima dos policiais que já estavam contendo esse elemento. O policial foi atendido e passa bem. Após o ocorrido, a polícia continuou a operação em busca pelo suspeito, identificado inicialmente apenas como Edilson, que continua foragido. A gente não vai passar nem o nome dele completo, até porque para não prejudicar as nossas investigações, que a gente ainda está tentando prender esse cidadão que cometeu essa covardia. Mas, é o seguinte, a gente está mantendo no mínimo três a quatro guarnições lá na área, na intenção de prender, até para que esse tipo de atitude seja repelida, esse tipo de atitude não venha mais acontecer. A área continua sendo monitorada pela polícia, que promete a qualquer momento apresentar o suspeito às autoridades. Por lá, já foram apreendidas sete armas e a polícia irá continuar as incursões, com mandatos de busca em todo o sertão tuntuense. A operação continua. Já conseguimos, no dia da situação, todos os envolvidos, todos os que estavam no bar, foram trazidos para cá, para a delegacia, com a intenção de verificar a procedência. Até o momento, já conseguimos tirar cinco armas de fogo por lá e dois elementos foram presos. Um comandado de prisão e o outro envolvido em crime na região, que também tinha mandado de prisão em aberto. Um comandado de prisão e o outro envolvido em crime na região, que também tinha mandado de prisão em aberto.